Elis, abre a porta aqui! Então já está aqui, chegou pelos correios. Eu vou tirar do saco, vou colocar no papel de presente e vou chamar ela pra ver a reação dela, gente. Então aguarde, né? Pra você ver como é que ela vai reagir, né? Porque ela não sabe nada. Elis, pode vir aqui pra tu ver o negócio. Vem aqui. Vem lá o que é isso aí, o que é, hein? O que será? O que será isso aí, menina? O que será que é, Elis? O que será que é, Elis? O que será que é, Elis? É? Será que é? Você tem certeza que é a Peppa? É a Peppa Pia, né? O que é isso? Fica aqui, vamos ver o que é. Vamos mostrar. Eita, o que é isso aí, Elis? Uma boneca aqui! E tu gosta dessa boneca? Sim. Era ela que tu queria, né? Era essa daí? Tu tava sonhando com ela, Elis? Foi a vovó sua correta e a Aline. Me mandou pra tu. Vamos abrir. Te ajuda, vovó aí. Espera aí. Segura aqui, Renan, a câmera. Segura aqui, por favor. Doutor Júnior, essa é a proteção. Tem a proteção? Tem a proteção, é. Espera aí que eu vou abrir aqui. Eu amei, eu vou ter que agir. Que linda ela é! Fica mais baixo, Júnior. Beijinhos! Eu vou ajudar ela aqui a abrir, ó. Tirar da boneca. Olha, eu não consigo tirar ela. Vamos tirar. Eita! O que é a sala? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 É demais. Tira aqui, mamãe. Ela quer tirar tudo, é? Isso aqui. Ai, a Fernanda é lindo. Vai pra essa. 2, 3! Eu te amo. Eu sou uma foda. Eu já nasci preparada. Mostra aí na câmera. Mostra aí a Gi, vai. Ai, Gi. Mostra o rostinho dela. Olha o rostinho. Assim, neném. Mostra assim, ó. Olha, pessoal. Olha, moleque que eu ganhei. Diz. Olha, moleque que eu ganhei, pessoal. Então mostra o rostinho dela. Eita, contou isso. Mostra aí. E olha que linda ela. Tu gostou? Sim. Olha aqui. Até mexe a roupinha. Até mexe a mãozinha. Eu amei. Essa que eu queria. agradecer, né? A tia Aline e a vovó socorro, né? Eita. Ela até senta. Ela até senta. Diz ao pessoal. Isso foi o vídeo, pessoal. Manda se inscrever. Esse foi o vídeo, pessoal. Se inscreve no canal. Deixe seu like para mais vídeos. Manda beijo. Pois é, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né? E ela vai ficar aqui brincando com a boneca dela. Essa é a minha boneca da Gi. Que eu amo muito ela. Amou, não foi neném? Uhum. Pois é isso mesmo, pessoal. Aguarde, né? Porque como o aniversário dela está chegando, vai chegar outros presentes. E eu vou mostrar para vocês a reação. Espero que vocês gostem. Comentem aqui nos comentários o que vocês acharam. Beijão. Tchau.